Galera, é o seguinte, hoje turnagem surpresa pra vocês e vamos fazer só que ocorre com o carro que caiu aqui do leilão A gente vai pegar ele na S2 e vai correr, beleza? Então vamos lá, qual carro que caiu aqui? Vamos ver, lembrando que tem que estar tunado, se não tiver tunado não vai valer não, mano Se você for novo no canal, deixa aquele like aí, se inscreve pra dar aquela força pra nós chegar a 100 mil inscritos aí, beleza? E muito obrigado a todos os membros do canal que sempre tá apoiando o canal aí, beleza? Então se você virou um membro e não tá aparecendo aqui ainda, fica tranquilo que vai aparecer Porque, mano, adianta muito o vídeo, então às vezes o vídeo que já saiu, você ainda não era membro que a gente gravou, beleza? Vamos ver aqui então que carro que vai cair, 1, 2, 3 e vai, meu filho, para de rodar aí Ó, já que caiu uma 488 lá em cima, mano Pô, essa 48 é interessante, velho É, era uma 488, era legal, mas beleza Caiu a MG GTR, mano, vamos ver o que vai dar O turnador é o Apocaliptus, Apocaliptus, Apocaliptus Era pra ser Apocalipse, mas é Apocalipse Ah, vamos lá, ó Vou comprar, ó, comprar Beleza Resgatar, hein? É, aqui, ó, comprei, aí, ó Compra bem-sucedida Vamos lá agora puxar a corrida e ver o que vai dar Ó, galera, vambora aí, velho Carro, todo mundo com o carro do líder aí Nossa Senhora Tá escorrendo de traseira, gente Vai pro carro, Natália Não, a gente tá batido, bota que acabou minha coisa Não, bateu no primeiro, já era, velho Eu já era, acabou Teus irmãos não te ajudaram, não, Formiga? Não, dessa vez, não Essa curvinha, muita gente passa direto, né, velho? Na moral Eu tô com medo pra esse carro Também eu tô esquecendo de estar escondido Ele é... Ele tá bem durão, meu Tem cara de quem não faz curtir Formiga já testou aí, ó, tá bem durão a corrida O carro tá duro, o carro tá duro Lá ele Lá ele Lá ele Tá ligado, começou a bater já era, né Carro ruim desse aqui Carro bom, velho, cara Esse carro tá todo pra reta, velho Tá esquisito, tá suco Ele tá puxando pra fazer curva Meu Deus, como é que eu fui parar, velho? Segura aqui, gente Nossa, o Hulk passou voada ali, velho Misericórdia Só vi o Hulk passando voada ali Ih, eu voaria alguém Tá ruim Tá virando não, velho Tá pra reta Tá não, tá não Tá só pra reta Vitor fez a bitela com ele O bitela é cegou com ele O IHIP vai voar mesmo? Ah, me segura Ele passou reta Passa aí reto na reta Nossa, quando tem um bot não dá, tem que desviar Tá não, ele não tem jogo de cintura, não Ele não tem jogo de cintura, não Como diz o meu amigo, o que diz Tá durão, tá durão Tá durão, tá durão Valeu, Vitor, por seguir aí, mano Aí, velho Olha aí, velho Me segura aqui, ó Pode ver Não conserta não Você pode soltar o controle e deixar ele ir embora Soltar uma Poicarice, cara Poicarice Poicarice Ah, ele tá acelerando, hein Não, de reta ele vai De reta ele vai Mas também quando acaba reta Tem medo de fazer asco com o foguinho Me segura, me segura, me segura lá Olha lá, ele passou reta aí Olha lá, o foguiga Freia, freia Não foi o foguiga não, eu fui eu Você O cara da sua vida Ai meu Deus, moça Eu passei merda na pote O carro foi abrindo, abrindo, abrindo e não faltou nada Ah, eles deixaram o caminhonete na pista aqui Deixaram a caminhonete virada, velho Go, Ryper Claro, aí o Ryper tá lá atrás Coito Essa parte aqui é trem Só quer ser que o foguinho é chato Eu não vi as caminhonete não, velho Caralho Ai, Jesus A bicha tá bem Nossa senhora Nossa Ih, eu fosca as poucas Feito de agulha Feito de agulha Feito de agulha É difícil que eu ia aqui, velho Eu garantei freio não É a primeira vez que eu vejo que eu passei isso Ô, ô, Luke Quando você for fazer a curva, só dá um total no freio e no freio de mão O medo tá freando, pô Não, o freio é, mas também tá, velho Não, o total no freio e no freio de mão Não, aí eu rodo, né, velho A força que o Lloyd tá fazendo aí pra segurar o caixa Tivesse merda pronta, hein, Lloyd Nossa, saía, saía Que aí do carro, velho, calma Segura, formiga Segura Dá um totalzinho no freio de mão, que você vai entender Vai, formiga Não, formiga Você que bate, eu que peço aqui, pô Não bate não, velho, que que aí, velho Além do bote, o bote tacou o Lloyd lá pra fora do céu Não, mas eu não bati no bote, não, velho Você não entendeu o que aconteceu, cara Você tava na minha frente, eu vi que você ia bater no bote Eu desviei por você, cara Puxa E eu nem ia bater, olha lá O hype bateu Caraca, velho, que burrice, velho Foi embora, foi embora O Lloyd prevê o futuro, foi Lloyd Pois é, velho Eu vi o formiga bater no bote Eu tipo, tirei um pouquinho meu carro, velho Tipo, como se eu fosse o carro dele, entendeu? Aí o burro aqui perdeu o checkpoint A curva do PEN, você dá pra fazer chutado, tá? A curva do que? O PEN é as dado, dá pra ser chutado Dá pra ser chutado Você viu, né? Eu vi, eu vi que dá pra ser chutado Chutado lá embaixo Nossa senhora, ele não vai não, velho Ele é não, velho O Gachete tá sem bote, velho De novo? Ele tacou uma caminhonete lá pra longe, velho Meu Deus do céu, batei de frente no cara, velho Ele tá sem bote Ô, o Gachete, fala mais devagar, Gachete Eu tenho bote Ah, tá Ah, então Calma É porque as vezes não é o mesmo bote pra você É, é Ó, o Fusca Azul, ó, Fusca Azul Fusca Azul, Fusca Azul Fusca Azul, Fusca Azul Meu Deus do céu, bati no dourado Bati, bati no bora Bora, bora tomar uma Bora, bora tomar uma Vai, não Bora Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, tem que eu ter esse Karteca de final, velho Quase que o Pedrinho perdeu o check Ó, mas veja pelo lado do monoteus que eu tô vendo com ele É Aí não fazia não Nossa, esse carro aqui não quer as coisas do Coelho não dá não Os dele já não dá Os dele já não dá Os dele já Olha o Fusca Olha o Fusca Quase que eu banto na árvore Ai, Asgrade Meu Deus Eu vi Eu era o Fusca com as árvores Ah, o Fusca é mais leve, né? É Ah, eu fui nas árvores O Fusca se movimenta na árvore, não A árvore quase seca por trás Ai, Jesus Vira, 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 vira Caramba, vira, vira E você vai junto na cadeira Vamos, vai, vira, vira Porque o povo cai da cadeira É Tu vai escutar só a pancada no chão Não é de triste não, porra, ele não faz fogo Ai, vai que eu vou também, vai rimar e trouxa Vai, dele, vai Fusca, Fusca E eu só vi o Gastriz caindo da ponte porque eu tava enganchado na ponte também Meu Deus Não, mas eu não caí não, não cheguei a cair não Eu tava enganchado Olha o Leito, efeito parado É, eu enganchei na quimia da ponte Mas essa skin é chata Ai, foi bola Meu Deus do céu Nossa, o que eu tô tirando o pé pra fazer a espuma não é brincadeira Eu também, velho Ai, velho Largaram o Fusca pra mim ali, velho Acho que foi eu, ele foi mal Ai, velho, tá ruim Ouvi Ouvi, sem querer A gente fosse querer Meu Deus do céu Ai, não, o hype O hype que ficou O hype que ficou O hype que ficou Alguém deu errado na ponte ali, ó Alguém deu errado na ponte ali, ó O que é isso aí, Formiga? O que é isso aí, Formiga? Foi eu não, foi o Gartite O Gartite, o Gartite arrumou ali, velho Apareceu um bot Segura Apareceu um formiga A mão chega a tá suando É, mas é esse aqui tá lindo O GVzinho se deu bem lá na frente lá, ele tá caladinho também É óbvio, o GVzinho no caso Quem joga na frente parece que aparece menos bot Ainda tá renderizando Ai, bicho Ai, bicho Não sei, agora que eu bato No azul, no azul Ai Quase Olha, nessa retinha aqui ele é P400 É, bicho, vai andar na rodovilha aí, vai andar ali Se não tiver voz É Ele pode Se tiver que desviar um pra esquerda e um pra direita, acabou Porque ele vai morrer no meio do caminho Vai Cara, às vezes tem uma corrinha de nada que vai olhar pro mapa Quando tu olha pra pista, já não consegue mais fazer Não consegue não, já é Nossa, quase que eu não peguei o cheque Quase que eu não peguei o cheque Segura, segura Meu Deus do céu Vai aqui mesmo, vai aqui mesmo, vai aqui mesmo Vambora Ai, fria, fria, fria Sai, golfe Sai, golfe Vê aí, freia, Lord Essa corrida aí é golfe Que que é isso? Vai tudo no bokebot ali, não? Eu vi, mano, não deu tempo de desviar não, tem que fazer o que? Não deu tempo de desviar não, tem que fazer o que? Não deu tempo de desviar não, tem que fazer o que? Vem aí que tu vê, né? O problema não aconteceu pra você É, pra desviar é outro problema Foi mal, foi mal Olha o fuso, olha o fuso Não tem que fazer o que? Vou pegar a unação Ai, essa senhora Ai, Jesus, para! Eu acho que eu descobri qual é o veneno dessa porcaria Pra o que? É slick? Arrancada É, não É não Mano, você não tá fazendo curva Ele tá correndo igual um cão? Não, pô Não é arrancada não Se você parar ele ia arrancar Ele vai deslizar Ele conseguiu fazer um pouquinho Não, mano, ele tá gripando quando você vai acelerar, etc. Ai! Meu Deus! Nossa! É o quê? É o quê? Mano, você não viu o que eu fiz ali, velho? Eu nunca consegui fazer minha vida, eu saí da ponte e voltei, velho. Em cima da ponte, sem cair na ponte. É o quê? Mutante? Aham, foi mutante. Aham, vou perder o Shrek, vou perder o perdido. Nem fudu. Que Deus! Ah, esse cara aqui que é ruim mesmo, esse cara aqui é duro pra caramba pra dirigir. Que fato! É, nem na S1 é preso, eu vou te falar a verdade. Não, pô, de fato que ele é ruim. Não, na S1 ele não fica à vontade dele. Mas o N1 também não tá ajudando. E ele expressa a roda de ponte. Se eu não achasse fosse minha, ela era sua, era pneu slick total. Deslick ele já tá. É, mas tá deslick. Caramba, dois Fusca. Tem como botar dois Fusca. Só tá cheio de Fusca aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, quanto carro na Fusca, cara. É um Fusca! Não, o Fusca! O Fumigo foi lá pela corda da pista. E só a marca do pneu dele aqui. Isso era um Fusca, não era um arranjo. Acerto e Fusca ali. Não, vai do fogo. Comboio, pô. Eita. Eu tenho cinco caminhonetes de mar. Que isso? Valeu, mãos leves, por seguir aí, mano. Tamo junto. Exceto lá. Exceto o Rio. O que ele tá escrito aqui? É engraçado, como vai, que vai guardando. Olha a fiestinha. Tem um casete no que você quiser melhor. Ah, ele é imitado, não sei. O que ele tá falando, cara? É ligado, mano. E eu não tô distanciando de... ...não tô distanciando de você. Deixa eu ver dentro da chuva. Eu tô distanciando de você e nem aproximando-me. Eu tô mantendo-me, entendeu? Tô mantendo-me, entendeu? Tá um homem costurado. Aí, a árvore! Olha o tanto de carro aqui na rodovia Nossa senhora Aqui de 30, quase tem 40 Vim e não voa Bora, vambora, vambora Hebert Tá, Vares, obrigado por seguir aí, mano Vai, o bicho anda, viu, véi Eu não tô vendo nem o leap Nem o gv no mapa mais Eu também não Eu deu 400 48 aqui O meu só deu 400, 26 O Hyper não presta, véi O Hyper não presta, viu Eu só olhei no mapa Ele freou, eu olhei pra trás e disse que reta tudo 47, 39 Fusca azul Tá, meu 47, 38, meu 47, 38, moleque Cê tá doido Acho que não vai estar com o look, não, véi O carro tá meio de banda, tá? A 370 foi, lá Ah, eu fiz 420 Ah, meu Deus Sem sujar, Hyper, sem sujar, Hyper Sujar, sem sujar São chão sujo, casa suja Bom, é na floresta, Léo Agora fodeu, né? Ó, o Formiga tá prendendo Tá treinando a corrida, Formiga? Eu tô Pegou tudo pra iniciar, né, Formiga? Já cantou Pois é Mas aquela teoria também, né? Menos é mais É, não é isso Mano, eu tive que reduzir terceira nesse carro Fazer aquela curva ali, véi Caralho De corte físico, passa por dentro do cheque Pelo de fogo Eu pego 370, ela faz minha mão comigo Ai, peguei Cala, faz, pô Cala, faz de boa Nossa, teve um que passou beirando mais o mata do que o cheque Foi eu Não, 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 não Lá, véi, já era Se você faz a curva e ele não imbicou pra fazer a curva, você desiste, véi Ele vai passar reto É, eu me trouxe aí, véi Olha o Lorde aqui É, pô, não dá, não Espera a direita aí Ah, eu não vou ver o final da corrida de novo, véi Vai, Fulmin, você tá de perto aí, pô Revenida de hack não é possível, véi Toda vez que eu saio do túnel, dos focos cruzados, a gente chegar até um bot me esperando Ah lá, eu estou meio em C, véi Caraca Mas tá bom, véi O carro tava horrível Ah, eu vou pro outro Ah, tô bem É Não conseguiu chegar não? O último de punho O bom de formiga O último de punho, véi Tá bom, galera, ó Deixa o like aí, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis, valeu, falou Lembrando que tem canal novo aí, Aleatório Games Sai vídeo todos os dias lá também, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e ó Fui!